Então você decidiu iniciar uma dieta, mas não sabe por onde começar? Como saber se você está no caminho certo? Como ter resultados expressivos e melhorar sua autoestima? Se você quer mudar de vida e não sabe o que fazer, nesse vídeo eu vou te ajudar a tirar todas as suas dúvidas e a te passar um plano básico. Se você começar a seguir hoje, já terá ótimos resultados. O meu nome é Matheus Dado, eu sou nutricionista esportivo e te ajudo a chegar no corpo que você quer sem sofrer por isso. E antes de te mostrar o que você deve fazer, eu quero te mostrar antes o que você não deveria fazer e que muitas pessoas costumam errar. O primeiro erro muito comum é zerar o carbo. Eu não sei de onde vem essa ideia, mas não sofra à toa. Até porque o seu cérebro precisa de glicose e a principal fonte de glicose dos nossos organismos vem dos carboidratos, então não faça isso. As pessoas costumam associar carbo com acúmulo de gordura, mas não é por aí. É claro que carboidrato em excesso pode fazer você acumular mais gordura. Agora, de forma moderada, ele pode acelerar os seus resultados. A verdade é que sem carbo você vai ficar murcho e triste, desanimado, sem força pra treinar e até mesmo pra viver. E se você não sabe, o carboidrato é a principal fonte de energia do nosso corpo e pode otimizar o seu metabolismo, que vai favorecer a queima de gordura. Então, contrariando o que muitos acham, o carbo pode sim te ajudar nesse processo. Eu tô falando aqui do macarrão, pão, doce de leite, pode ficar tranquilo, você pode comer isso e não vai atrapalhar em nada o seu processo. Bom, o segundo erro muito comum é buscar qual dieta da moda funciona mais. Você não tem que pensar nisso também. Você tem que entender que não importa qual é a dieta que você vai fazer, mas qual delas você vai conseguir seguir por mais tempo de forma mais prazerosa. Eu, particularmente, não gosto de jejum intermitente, dieta cetogênica, paleolítica, entre outras. E se você quiser que eu faça um vídeo explicando detalhadamente sobre cada uma delas e quais prejuízos elas podem te trazer, comenta aqui embaixo. E calma que eu ainda vou te falar o que você deveria fazer e que realmente traz resultados, mas antes vamos ao nosso terceiro erro muito comum, que é recorrer a medicamentos ou suplementos milagrosos. Medicamentos funcionam? Sim. Suplementos funcionam? Sim. Só que você precisa tirar da cabeça que a solução não está neles. Acredite, você não vai acelerar os seus resultados usando o hormônio ou o medicamento que o seu amigo ou amiga da academia te falou que é bom, porque o que eles te recomendaram pode ser que tenha dado certo pra eles, mas não necessariamente vai dar certo pra você. Inclusive, muitos deles, como o Ozenpic e a Oxandrolona, podem te trazer muitos colaterais. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar que eles são muito bons. Mas preste atenção no que eu estou te falando. Eu já usei de tudo, já testei muitas coisas pra te falar com toda a sinceridade do mundo. Nada substitui um treino e dieta bem feitos. E sim, existem diversos tipos de suplementos disponíveis no mercado que podem te ajudar e facilitar a sua rotina, como o whey protein e a creatina, mas ainda assim não são o principal pra fazer você chegar nos seus objetivos. Dito isso, o quarto erro muito comum é ficar pulando de galho em galho. Você começa uma coisa, faz uma semana e para. Aí você volta, começa uma nova coisa, faz mais um pouquinho, para. E aí repete esse ciclo vicioso de novo e de novo e de novo. E no final das contas, você não fez praticamente nada. E aí você se frustra, larga de mão, diz que dieta não é pra você e quando menos espera já está pior do que quando você começou. Isso acontece demais, mas eu quero te ajudar a colocar um ponto final nisso, te dizendo que realmente funciona e que vai te levar aonde você quer. Só que pra você entender, você precisa fazer duas coisas antes, que é deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal pra você não perder os próximos vídeos e ainda poder assistir os outros, que vão te ajudar muito. E agora que você já se inscreveu, esse é um passo a passo pra você conseguir seguir um plano, não desistir e conseguir colher resultados rápidos. Primeiro, você precisa seguir algo que seja prazeroso pra você, que seja encaixado na sua rotina e você não tenha que mudar toda a sua vida em prol de uma dieta. Você não precisa parar de comer as coisas que você gosta, mesmo que você ache que é uma besteira imensa. Acredite, dá pra encaixar. Você pode e deve fazer refeições livres e elas vão te ajudar bastante nesse processo. Só que eu não disse dia livre, eu disse refeições livres. São coisas diferentes. O ideal era você pesar todas as suas refeições durante o dia a dia, mas se você não quiser ou não está afim de fazer isso, você consegue também ter bons resultados com as medidas caseiras. Você precisa fazer atividade física, sim. Para de preguiça. Só que a boa notícia é que você pode fazer o exercício que você quiser. Por mais que eu te diga que a musculação é o que te traz resultados mais rápidos, pode ser que você não goste. Então se é o crossfit que você gosta, faça. É a corrida? Faça. É a natação? Faça. Só não fique parado. Tenta manter uma frequência de pelo menos, no mínimo, três vezes por semana algum desses exercícios. Bom, você precisa também estar em déficit calórico. E se você não sabe o que é isso, é basicamente comer menos do que o que você gasta diariamente. E se você não quer fazer contas, não quer se preocupar com tudo isso, não tem problema. Você pode clicar no link aqui embaixo para conhecer a minha consultoria individual, em que eu mesmo farei tudo personalizado para você. Agora, mais uma dica importante é não desista. Você pode até errar, é normal durante o processo. Agora, não chuta o balde. Se você chutar, corre atrás dele, busca ele mesmo e volta ao foco. Porque se tem uma coisa que não vai te trazer resultado nenhum, é desistir. E mais uma coisa para não deixar passar batido, comemore cada conquista. Assim como eu comemorei o like que você deixou aqui nesse vídeo, se você não fez isso, faça isso agora. E olha só, tem mais uma coisa que é muito comum e vai acontecer no seu processo. Sempre vai ter alguém para te criticar, rir de você e falar que você não é capaz. E eu recomendo que você se afaste inicialmente dessas pessoas. Você pode manter contato, mas não dê ouvidos, porque logo em breve elas vão estar te aplaudindo, te perguntando o que você fez e vão querer a sua ajuda. Bom, e agora depois dessa breve motivação, eu quero te dar um norte e te dizer exatamente o que você pode fazer a partir de hoje para começar a ter os primeiros resultados. Lembrando que cada um tem sua preferência e tudo pode ser encaixado. Mas se você está perdido, não sabe por onde começar, esse é um ótimo primeiro passo. E eu nem vou focar nas quantidades aqui, apesar de serem muito importantes, porque cada um tem um peso, uma altura, uma idade, e isso varia bastante. Mas eu duvido que você não tenha resultados se você seguir todo esse plano detalhadamente que eu vou te passar agora. Então já começa a anotar, porque o seu plano inicial vai ser. Primeira refeição, você vai utilizar ovos. E eu recomendo que sejam mais claras do que gemas. Você vai colocar um pão francês, uma fatia de queijo e uma fruta. A segunda refeição poderia ser filé de frango grelhado ou cozido, arroz e feijão e salada à vontade. A terceira refeição, você poderia usar whey e uma fruta. E se você não quiser utilizar os alimentos, você pode basicamente repetir a primeira refeição. A quarta refeição, você poderia repetir o almoço, ou então utilizar uma carne vermelha, com batata inglesa e salada à vontade. E sim, você pode usar batata inglesa tranquilamente na dieta. Só evite que seja frita. E para uma quinta e última refeição, eu colocaria o whey novamente com uma fruta. Mas se você também não quer usar suplementos, tudo bem, a gente já colocou proteínas em todas as refeições. Você pode colocar somente a fruta. E ó, não esquece também de treinar pelo menos três vezes por semana musculação. Mas se você não quer musculação, uma caminhada de quarenta minutos nesses três dias, pelo menos na semana, já vai te ajudar bastante. E acabou, simples assim. Lembrando que eu não falei quantidades aqui, mas tudo bem por enquanto. Só faça esse teste. Vai no olho mesmo. Eu te desafio a fazer esse plano por 30 dias e depois voltar nesse vídeo para dizer como é que foi o seu resultado. E não esquece de se pesar antes, assim que você iniciar e depois de 30 dias. Apesar do peso no seu melhor parâmetro, se você está buscando emagrecimento e está começando, ele vai te ajudar a medir como está sendo mais ou menos esse resultado. Mas agora é com você. Para tudo o que você estava fazendo antes e foca 100% nesse plano que eu te passei nesse vídeo. Se você quiser se motivar ainda mais, envia esse vídeo para um amigo ou amiga e chama eles para fazer junto com você. Então vamos embora. Mão na massa. Não esquece ainda de se inscrever aqui no canal porque ainda terão muitos vídeos como esse para te ajudar, te ensinar e te fazer chegar cada vez mais longe nos seus resultados. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.